Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui a possibilidade de estar em uma mesa representando, inclusive, o público feminino. A gente sabe que somos grande parte do eleitorado, das funcionárias públicas, dos servidores públicos. Então, é fundamental que a gente garanta a nossa participação. Evilásio, ali no corredor, tinha dito Estou sentindo falta das mulheres na fala, na mesa, na composição do seminário de forma geral. Estou aqui representando o ANTE, o Sindicato Nacional, o sindicato que tem se colocado nas ruas, nos enfrentamentos, pensando o sindicato classista, ao longo da sua história e da sua trajetória de sindicato, mas, principalmente, nos últimos anos, o fortalecimento da unidade, construindo essa unidade, que é fundamental para todos nós, servidores públicos. A gente sabe que a universidade pública tem passado por um processo de desmonte, de desregulamentação, que tem afetado de forma direta o conjunto da vida dos trabalhadores, assalariados, cada vez mais professores e alunos, têm sentido, principalmente, na sua saúde física e mental, as refrações, os rebatimentos, da desregulamentação do Estado. E, por isso, é fundamental ter um sindicato que faça frente a essa conjuntura de retrocesso e de retirada dos direitos da classe trabalhadora de forma ampla e restrita. dialogar sobre o Estado e finanças públicas é justamente dialogar sobre o tipo de Estado que nós almejamos e que nós queremos. Que tipo de desenvolvimento? A mesa que foi anterior a essa, de saudação, de abertura desse seminário, pontuou, de forma bastante ampla, as perspectivas que se tem acerca desse Estado. E aqui acho que a gente vai começar a aprofundar esse debate e a ideia de que a gente saia, inclusive, com orientações de ações em conjunto no processo de construção deste enfrentamento e dessa unidade junto às entidades e às organizações sociais que aqui estão presentes. Então, em nome do antes, eu quero saudar a todos, nos colocar mais uma vez à disposição para o processo de construção, agradecer aos participantes da mesa, ao José Celso, ao professor Evilás, que desde sempre se colocou de forma disponível a participar, ao Braulio e ao Rudinei, que está compondo a mesa aqui comigo. Então, acho que é necessário a gente passar a fala agora para o pessoal que preparou a sua intervenção e aí depois a gente faz um processo dialógico de ouvi-los e de que a gente possa articular de forma bastante aprofundada os anseios do Estado e do desenvolvimento das finanças públicas que queremos. Muito obrigada. Aplausos Aplausos